Muitas pessoas me procuram com a mesma queixa. Vou dormir com a glicose dentro dos padrões normais, mas quando acordo, ela está muito alta. E eu nem me alimentei durante a madrugada, nem assaltei a geladeira durante a madrugada. É sobre isso que vamos falar neste vídeo de hoje. Por que ao acordar, sua glicose pode estar alta, mesmo sem você ter se alimentado? Meu nome é Mônica Lenz, eu sou farmacêutica e educadora em diabetes. Bom, essa é uma queixa muito comum que acontece. Muitas pessoas perguntam, poxa, eu não fiz nada de diferente. Eu medi a minha glicose antes de deitar e achei valores lá, 110, 120. E quando eu acordo, ela está lá, 180, 200. Por que ela acorda alta se eu fui dormir com valores baixos? Teoricamente, ela não teria que acordar mais baixa do que quando eu fui dormir, pois eu nem me alimentei. Bom, isso acontece devido a dois fatores. Quando a gente acorda pela manhã, alguns hormônios funcionam no nosso organismo. Não tem o início da manhã. Alguns hormônios começam a fervilhar ali, começam a funcionar durante a manhã e fazem com que haja liberação de insulina. As pessoas que têm diabetes, o pâncreas não está produzindo insulina suficiente ou não produz insulina, ou produz uma insulina que não age corretamente, não age adequadamente, desempenhando o papel dela como tem que ser feito, que é abaixar os níveis de glicose na corrente sanguínea. Mas, ocorre um fenômeno durante a madrugada com essas pessoas que há liberação de glucagon, que é um hormônio contra-regulador da insulina, que é produzido pelas células alfa do pâncreas. E esse hormônio libera a glicose que está armazenada em forma de glicogênio dentro do fígado das pessoas. Essa glicose é armazenada dentro do fígado em forma de glicogênio para quê? Então, quando a gente passa períodos longos sem se alimentar, essa glicose seja liberada para que a gente não corra o risco de entrar em estado de hipoglicemia. Então, esse é um mecanismo comum, normal, para manter o equilíbrio da glicose na corrente sanguínea. Se eu não me alimentei, então há liberação de glucagon pelo pâncreas, que vai lá no fígado e faz com que o fígado libere aquele glicogênio que está armazenado lá, transforma ele em glicose e ele vai para a corrente sanguínea, mantendo, assim, os níveis adequados em equilíbrio de glicose na corrente sanguínea. Mas, como as pessoas que têm diabetes, ao amanhecer, a insulina vai dar outros hormônios, fazem com que a liberação de insulina pelas células beta do pâncreas e esse nível fica sempre normal. Então, essa glicose não fica nem alta, nem muito alta, nem muito baixa e mantém esse equilíbrio ali para a gente conseguir continuar funcionando. Ou seja, carro com tanque vazio não funciona e carro com tanque muito cheio também não funciona. Então, tanques muito cheios seria a hipoglicemia e tanque muito baixo seria a hipoglicemia. Então, tem que manter um equilíbrio. Então, o mecanismo é simples. Durante a noite, eu passo um período muito tempo sem me alimentar e meu pâncreas libera, então, pelas células altas, libera glucagon, que avisa o meu fígado para liberar glicose. Então, ele libera glicose. Só que na parte da manhã, os outros hormônios para melhorar a liberação de insulina e fazer com que essa glicose fique no nível normal, quem tem diabetes, ela tem essa deficiência. A insulina não funciona adequadamente ou a insulina não é liberada adequadamente. Por isso, quando você dorme no período, está dormindo, não comeu, não assaltou a geladeira, você acorda e o seu nível de glicose está alto. É assim que funciona. Então, isso é muito normal de acontecer. Controlando, então, a medicação e a alimentação noturna ali, você consegue controlar esses níveis de glicose. Mas isso é um fenômeno muito comum que acontece com várias pessoas. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, deixe seu comentário, sua dúvida. Com seu comentário, sua dúvida, eu consigo criar novos conteúdos para você. E tirar as dúvidas, às vezes a sua dúvida, é a dúvida de outras pessoas. Clique no gostei, deixe seu comentário. Por quê? De curtir. Por quê? Dessa maneira, você faz com que mais pessoas consigam assistir esse vídeo, consigam ver o meu artigo, consigam aprender mais sobre diabetes. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto